Música Música Eu acho que a gente pode abrir Para questões Meu nome é Alberto Villani Do Instituto de Física da USP Eu achei muito interessante As várias Apresentações E digamos O debate que tem entre elas E que se complementa Eu tenho uma Quer dizer Uma visão sobre o processo De formação de professores E mestrado profissional E eu concordo Então com a proposta Ou a visão Do Roberto Não, do Ricardo Do Ricardo Sobre que o mestrado profissional Efetivamente deve Contribuir Fundamentalmente A sua função É contribuir Para o desenvolvimento profissional Que fundamentalmente Envolve a capacidade Do professor De refletir Sobre a sua própria prática E aprofundar O seu conhecimento Então Nesse sentido Me parece que As propostas em rede As propostas nacionais São bastante limitadas Nesse sentido Nesse sentido Eu concordo com a clínica Porém Tendo presente Que No caso do Brasil A formação continuada Não pode dar conta Pelo menos É reconhecido Que não pode dar conta Somente Digamos Do desenvolvimento profissional Mas Ela tem que ter Presente Que também existe Uma base Ou seja Tem uma formação inicial Que é falha E muitas vezes Tendo presente Isso então Os esforços Esforços Em nível grande Para Pelo menos Compensar Aquela Falta Que existe Digamos Na formação inicial Me parece que Para obter Uma formação Continuada No sentido Apresentado Ou seja Como uma capacidade De refletir Etc Certamente Não teria condições Para ser Desenvolvida Nesse nível Por falta De competências Dos professores Dos docentes Desses cursos Nessa atuação Me parece que A gente poderia Interpretar Então O esforço Dos programas Nacionais Como Digamos Uma ação Que eu chamei Proativa Mais ou menos Como As cotas Fazem As cotas Elas Tentam Virar A vara Do outro lado Então É um esforço Muito grande Para Pelo menos Remediar Não somente Isso Mas Fundamentalmente Remediar Ao conhecimento Do conteúdo Dos professores Agora A minha dúvida Vai Não Então Nesse sentido De Se os Mestrados Nacionais Atendem Aquilo que a gente Considera um mestrado Digamos Ideal Digamos Um mestrado Ideal De Profissional Mas Elas Têm uma estrutura Que é A mais Objetivo Que ela Que é Aquela de Atualizar Pelo menos Isso E aí Eu tenho Realmente Aí eu tenho Dúvida Pelo Conhecimento Teórico Que eu tenho E Pelas Pesquisas Que eu fiz No campo Dos professores Que participaram De mestrados Profissionais As atividades Mais eficientes Que eles Relatam Para aprimorar O conteúdo São De três tipos A primeira É a mais Fundamental É Fazer um Projeto De ensino Tipo Uma sequência Didática Na qual Ele tem Que trabalhar O conteúdo E aí De acordo Com o Referencial De aprendizagem Então Fazer Essa Combinação Exige um Esforço Muito grande De reflexão Sobre o próprio Conteúdo E então Como Tem muito Envolvimento O resultado É um Aprofundamento Do conteúdo Um outro Em linha De Possibilidade É discutir As aulas Próprias Ou dos Colegas Assim Nas disciplinas De vez em quando Aparece uma disciplina De conteúdo Mas que Gera Essa Que tem Essa proposta E aí As pessoas Comentem Puxa Deveria ter Muitas Mais Muito Mais Dessa E uma Outra Também Possibilidade Que é Aprender Conteúdos Totalmente Novos Que não Foram Aprendidos Durante A graduação Isso Tanto no campo Por exemplo As TIC Os métodos De ensino Novos Que parecem Novos Ou O conteúdo Tipo na física De partículas Que nunca Aprendeu Então Esse também Parece Chama a atenção Do professor E ele Na realidade Se envolve Repetir as disciplinas Até aprofundando As disciplinas Já feitas Não Na impressão Que Pelo relato Que eles dão Não Não é Tão Significativo Não marca Tanto Tive um professor Que comentou Tem um trabalho Aprender grego Às vezes Disciplinas Conteúdos Muito complexos Aprender grego Para ensinar grego Então Esse não Constitui Um elemento Muito grande Então A pergunta É se A estrutura Que foi proposta Tanto Nos mestrados Ela é Realmente Estruturada Quer dizer A estrutura Serve para O aprofundamento Que o sujeito Tem que fazer É por conta própria É aí Dependendo Dos professores Do orientador Isso Vai dar Resumos Extremamente Interessantes Ou não Às vezes Então A produção De um trabalho Simplesmente É repetir Alguma coisa Que outros Já fizeram Digamos assim Sem nenhuma Novidade Então A pergunta Que eu faço Para quem está Nos mercados Nos mestradores profissionais É Se a escolha Se um Um projeto Nacional Com uma estrutura Nacional Ele é A Produzir os efeitos Mesmo que limitado A Atualização Profissional Isso é para É Uma pergunta Para o Megidia Quer dizer A hipótese Que você fez De que 70 E 2015 São Processos Análogos No sentido Que Na época De 70 Quando Se instituiu O mestrado Em Educação Em ciência Então Que teve Uma colaboração Efetiva De gente Que Era competente Na área Que não era Na área De ensino Se a situação É semelhante Ao de hoje E a minha dúvida Também Eu tenho muita dúvida Porque atualmente A área Não está começando A área Tinha muitos conhecimentos E Por exemplo Eu vi Não vi Todas Mas Em vários Polos Do mestrado Nacional E Física Vários polos Não tem ninguém Que é competente Que tem uma formação Na área De pesquisa E aí Então Como é que Quer dizer Como é que se dá Esse Esse aprofundamento De alguém Que tem competência Numa área De física Como é que Ele vai Se aprimorando Se Digamos Produzindo Uma competência Na própria área De ensino Isso Quando não tem Ninguém Próximo Por exemplo O caso Que eu tenho No Rio Grande do Sul Que tinha uma condição Muito boa Nesse sentido Tinha Muita gente Muito competente Na área de ensino E muita gente Muito competente Na área de física E aí Digamos assim A colaboração Entre os dois Inclusive Muitas vezes Tinha orientador E co-orientador Então Quer dizer Digamos Era uma situação Só que Ele fechou Não é Podava Ao nacional Então Essa é uma dúvida Que eu deixe Bom Eu vou passar A resposta Aos Membros Da mesa Vou Tentar Responder Professor De maneira Breve Por conta Do tempo Mas a gente Pode conversar Sobre isso Ainda Bom De qualquer maneira Essa questão Das disciplinas O senhor viu ali Que a nossa grade De disciplinas Contempla disciplinas De conteúdos Específicos De física E conteúdos Específicos Também De ensino A aprendizagem Então nas disciplinas No elenco De disciplinas Obrigatórias O mestrando Passa por Todas essas Disciplinas Agora O que eu acho Que faz a diferença No mestrado Anal Em ensino De física E que Assim A gente tem Boas chances De Que o resultado Seja um resultado Frutífero De atingir Um resultado Frutífero É justamente O acompanhamento Nos polos Quer dizer Essas viagens Às vezes Insanas E de muito Fôlego Que a gente Faz Que a comissão Faz aos polos Para Conversar Com os professores Acerca de como Essas disciplinas São ministradas Como os alunos Entendem Essa dinâmica De desenvolvimento Das disciplinas E essa negociação Permanente Que a gente tem Com as pessoas Envolvidas Então essa interlocução É muito importante E nos faz Repensar o mestrado A cada encontro Que a CPG faz Então assim Nós temos um modelo Um modelo Que está implementado Mas Constante Processo De avaliação Eu acho Até o professor Ricardo Colocou Como é que a gente Vai formar Um mestre Sem Referenciar Que produza Uma dissertação Sem fundamentação Sem aspectos Fundamentais Da sua formação Por exemplo Sem fundamentação Teórica Sem fundamentação Metodológica Nós implementamos Isso no modelo De dissertação Talvez não Com a ênfase Que se tem No mestrado acadêmico Porque senão Seria um mestrado acadêmico Então essa medida Também Qual é a dose De fundamentação Teórica E metodológica Que é necessário Para que a gente Tenha uma boa formação De mestre Mesmo E ainda Com esse caráter Profissional Nós também Estamos aprendendo Então acho que Isso tudo é muito importante Essa disposição E essa honestidade Na condução Do processo Nós não pretendemos Resolver todos os problemas De ensino de física No Brasil Mas nós sabemos Que aquilo que nós Estamos nos propondo A fazer Nós estamos Tentando fazer Da melhor forma possível Dentro do melhor rigor Daquilo que a gente Entenda que seja Uma boa formação Para os nossos professores Que estão em serviço Acho que é isso Então só rapidinho Vilani Obrigado Pelos seus comentários Eu acho Apenas Quando Nós percebemos Que quando nos polos Vou repetir um pouco O que a Iramaia comentou Quando nos polos No corpo docente De um determinado polo Não tem ninguém Pelo menos um docente Que não seja Que não tenha feito pesquisa No campo da educação Do ensino Aquele polo Tem um pouco mais De dificuldade Para entender A proposta Do projeto No caso Do mestrado nacional Ensino de física E aí a questão Dos acompanhamentos Dos workshops E eventualmente De outros sistemas De Como desenvolvimento De materiais Que nós não temos Um sistema Único Centralizado De material didático Cada polo Desenvolve O seu próprio material E o seu próprio plano Mas esses acompanhamentos Que são feitos A distância Por membros Da comissão De pós-graduação Ou Por acompanhamentos Presenciais Que também Alguns dos membros Fazem Isso pode ajudar Eu diria que Não a curto prazo Mas a médio prazo Para que aqueles Pesquisadores Que não tinham Nenhuma referência Na área de pesquisa Em ensino Barra educação Comecem a ter Porque também Pensando Em várias outras Situações Que nós temos Na nossa área Nós tivemos Eventualmente Orientadores De mestrado E doutorado Que também Nunca foram Pesquisadores No campo Da educação Mas por Acesso a literatura Por debates Que Por movimentos Que participaram Na sua própria Universidade Eles foram Não é se convertendo Para o campo Da educação Mas eles foram Apreendendo Parte do campo Da educação Então eu Eu acho Que Realmente facilita Quando no polo Você tem Pelo menos Um docente Que seja Desta Da área De pesquisa Em ensino De educação E A gente Nota Dificuldades Em outros Polos Que não tem Ninguém E nem próximo Nem próximo Em cidades Da região Então tal Aí nós No caso Do mestrado Ensino De física Está se tentando Fazer os acompanhamentos Os workshops Os encontros E a partir Disto Eu diria Que a médio Prazo Entre aspas Formar um pouco Esses pesquisadores Para o campo Da educação Também Eu gostaria de comentar Porque A gente teve um cisma Na biologia Do pessoal Do Prof. Bill Em rede Que eu acho Que o professor Está falando E do nosso Prof. Bill Que era para ser A semente Do Prof. Bill Em rede Porque a pergunta É É a melhor opção Essa foi a pergunta Do senhor Eu diria Que no caso Do Prof. Bill A melhor Opção Em termos De formação Do profissional É o nosso É o que já existe Mas será Que a gente consegue Implementar isso Em rede Depende de onde Eu acho Que num lugar Onde você tem Um conjunto De professores Que tem pico A dois A um Você consegue Mas em De repente Num lugar Mais remoto No norte Do país Fica difícil Então Eu entendo Os Prof. Em rede Como Uma tentativa Muito válida E não tem como A gente dar uma resposta Agora Porque a gente precisa De um tempo Para avaliar Se as competências Estão surgindo E implementar Mestrados Mais Incisivos Em termos De experimentação Em termos De ciência Em si Ou seja Dar uma ênfase Maior na ciência E menos na atualização É ideal Mas de repente Não é tão praticável Só para dar uma ideia De como É difícil Fazer essas implementações Mesmo em nível local O nosso mestrado Ele previa Essas coisas De Espera aí Então nós temos Um projeto aqui Que não serve Para ser um mestrado A gente tinha Vários níveis De pessoas Que poderiam entrar Fazer aperfeiçoamento Fazer especialização Fazer mestrado E fazer a dissertação De mestrado Por quê? Porque a gente não queria Que o nosso mestrado Fosse um meio termo Entre uma especialização E um mestrado A gente quer que ele tenha A mesma qualidade De um mestrado Mas é difícil implementar isso Porque para avaliar O mestrado profissional A gente usa outros parâmetros Não são os mesmos parâmetros Que a gente tem Naquilo que a gente está acostumado Pelo menos assim Eu falo por mim Porque como eu já disse Eu não sou da área de educação Mas a gente está acostumado Com um tipo de análise E se fosse para a gente Analisar dessa maneira O que é para ser então Uma dissertação O que é para ser uma especialização O que é para ser um aperfeiçoamento Então a gente deixou isso Um pouco de lado A gente continua estudando isso Para saber qual é a melhor opção Para evitar Que o nosso mestrado Seja um meio termo Entre uma especialização O nosso mestrado profissional Seja um meio termo Entre uma especialização Em um mestrado acadêmico A gente não quer isso Mas a gente não tem Todas as respostas A gente está aprendendo também E a gente hoje A gente já fez as pazes Com o pessoal do mestrado Do Profibio Nacional A gente chegou à conclusão Realmente Que todos têm razão O nosso é melhor Mas de repente O deles é mais factível E a vida segue E a gente vai decidir depois Se nós vamos ser um único corpo Ou dois corpos Caminhando em conjunto Acho que tem Acho que funciona Infelizmente De onde eu tenho De terminar meu raciocínio Mas vou tentar ser bem Rápido aqui Porque a pressão está grande Ali e aqui Olhando para mim bravo A questão é simples Nós tivemos os dados Que o professor Mergide É, não terminei Não teve jeito É, pois é Mas aí o professor Mergide Mostrou bem A carência de professores A formação Quer dizer Agora quer se cobrir Uma carência de formação Inicial Com o mestrado Realmente é um equívoco Absurdo Então eu fico Admirado Será que o ProfiMath Dá título de mestre em matemática Duvido que um curso de matemática Desse país Aceite O título de mestre em matemática Do ProfiMath Então ele é mestre em que? A ensino Sem nada de ensino Essa história Realmente Olha Sinceramente Só uma pessoa cega Surda e muda No pior sentido É capaz de entender Que se faz mestre Sem iniciação A pesquisa Agora eu vou fazer mestres Em cirurgia Sem ter um professor De cirurgia No curso dele Sem ele ter desenvolvido Nada em cirurgia E aí ainda quer A gente ainda quer Se convencer disso Então veio uma política Desastrosa De pessoas incompetentes E prepotentes Porque incompetentes Destruíram uma área Jogaram no lixo Que a gente produziu E entrou com uma coisa nova Como se fosse A oitava maravilha Do universo Eu tive que ler Slide aqui hoje Dizendo Interação inédita Com a escola Olha Pelo amor de Deus É desconsiderar E desprezar Tudo que a gente construiu Na nossa área Ao longo de décadas Sinceramente A gente se mata Trabalhando Para ter que Achar que alguém Chegou e falou Fiz uma coisa inédita Pelo amor de Deus É um desconhecimento Então O problema é Desconhecer Desconsiderar E pior Desprezar Uma área do conhecimento Querendo substituí-la Com improviso Sinceramente Nós não temos perspectivas Daqui a pouco Nós teremos Milhares de mestres E eu quero saber Se nós teremos Licenciados Ou seja Pessoas capazes De trabalhar Docentemente Com reflexão Crítica Então eu acho Que não se resolve O problema De formação Inicial Com carência De formação Enquanto eu Despecífico Com mestrado Se resolve Com atualização E aperfeiçoamento Para depois sim Ter condição De fazer mestrado Esse é um equívoco De origem O que o Banjete Falou Eu acho Que é fundamental Os mestrados Profissionais Genuínos Que eu chamo Eles fazem Exatamente a interação Do pesquisador Ensino Com o pesquisador Básico Lá no nosso mestrado A gente conseguiu Articular com a inorgânica Com a orgânica Com a analítica Com a fisicoquímica E ensino Todo mundo cresceu Com todo mundo Porque nós Na área de ensino Precisamos aprender muito E não damos conta De fazer o que o pessoal Da pesquisa básica faz É óbvio E eles não dão conta De fazer o que nós fazemos Na pesquisa aplicada Em ensino Só juntos É que a gente constrói Um mestrado Com M Maiúsculo Negrito Caixa alta E sublinhado Esse negócio De chamar de mestre Alguém que vai fazer Um curso de atualização Em conteúdo É desqualificar Um trabalho De uma comunidade inteira E jogar fora Uma oportunidade Riquíssima De fazer aperfeiçoamento De atualização E ajustes Na formação inicial Nossa Que é absolutamente Caótica Limitada E com carências Profundas Eu espero Que a perspectiva Apresentada Pelo mestrado Em física Seja seguida Pelos outros Porque em física Eu vi lá Quais eram as linhas De pesquisa As três Estão ligadas Ao ensino De manhã Eu vi Linhas de pesquisa Não tinha uma Ligada ao ensino Então eu vou falar Que é um mestre Ensino Olha gente O que tem nesse país É muita hipocrisia É muita hipocrisia E vem um governo Fazer uma política Que fez em 2011 Que foi uma desgraça Para a nossa comunidade Sejamos bem sinceros E me desculpe A grosseria gente Mas a gente Quem dá vida A isso Sabe quanto custou isso E quanto custa Até agora A gente tem que ir Como eu fui até Numa conferência Representando a Abrapec Da formação do Livro Azul Que até o professor E o Deu comentou Eu fui lá Assistir uma mesa Foi representar a Abrapec Todos da mesa Falaram sim de ciências Todos citaram Referências dos Estados Unidos Da década de 1960 Não teve um Que citou uma referência nacional E ainda conseguiram citar A desatualizada do exterior Nem isso conseguiram fazer A atualizada do exterior Quer dizer Realmente gente É desanimador Quando a gente olha esse lado Porém Eu fico extremamente otimista Quando eu vejo meus colegas Correndo atrás De tentar Resolver isso aí E eu fiquei muito feliz De ouvir a apresentação Da física Porque eu acho que É um avanço gigantesco Em relação ao prof. Matic Infelizmente o professor Não dá aqui para a gente brigar Muito obrigado Eu vou encerrar então A mesa agora